Olá, hoje dia 12 de setembro já estou aqui de novo, pois é, de novo, de novo com outro assunto, não, é o mesmo assunto, muita gente está pensando nisso, mas as coisas não podem acontecer, a lua é um satélite importantíssimo para a terra, dela deriva toda a nossa vida, nossas marés, e a lua está sendo afastada da terra há algum tempo, devido a nossas marés, existem planos para evitar isso, coisas assim, mas não é esse o ponto, deixa o like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal e vamos ver o que está acontecendo, algo estranhíssimo, está ocorrendo por aí, essa é a sonda SDO, onde ela está exatamente aqui, em real time, como diz aqui, eu estou no site SDO, aproximadamente a região que ela está, velocidade, os negócios tudo dela aqui, ela observa o sol, como todo mundo sabe, em vários aspectos, espectros, e algo ocorreu na frente da sonda, estranho, como é disso, deixa o like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal, que a hora é agora, aí nós vamos lá no site Osses News, é, aqui no site Osses News, aqui onde a gente vê sol, é lá onde vocês vê as imagens da sonda SDO, SDO, mas no caso, vamos lá, vou clicar aqui, ao vivo, viram que tem patrocinadores ali no site Osses News, é bom dar uma visitada, está na descrição do vídeo, dá uma força lá, e nós vamos ver isso aqui, a sonda SDO, como eu disse, no observatório AIA, 193, vou colocar aqui 48 horas de vídeo, Bom, o vídeo é, uma tela gigante, eu não tenho como enquadrar ele todo aqui, está dando para ver aí, ele é bem grande, vou mostrar aqui, o vídeo das 48 horas, aqui do dia 10 do 9, até hoje, até agora, então nós vamos dar uma olhadinha nesse vídeo aqui no SDO, antes de eu falar qualquer outra coisa, eu vou dar um play, olhando, esse é o sol girando, no céu, ó, ó, perceberam alguma coisa? é, tem algo estranho aí, então vamos dar uma olhadinha no Helio Virgil, então vamos junto nessa, né, vamos, vamos entrar junto aqui, estou aqui no Helio Virgil, data 10 do 9 de 2018, horário 1 hora, 43 minutos, 49 segundos, UTC, coloquei aqui para saltar, deixa eu mostrar, a cada 15 minutos, cada vez, ou para frente ou para trás, dependendo do lado, que eu clicar na seta ali para ir, né, e aqui, a imagem, que todo mundo está vendo aí, vou puxar para cá, é como dor trepida quando eu lido com alguma coisa gráfica, bom, aqui é a escala da terra, para a gente ter noção do tamanho da terra em relação ao sol, como eu disse, essa aqui é a sonda SDO também, instrumento AIA, medição 193 no Helio Virgil, vocês viram quando eu mostrei a data embaixo ali as configurações, e aí, como eu disse, a data, a hora, a gente vai começar, eu vou começar a clicar para ir para frente, no caso estava 1 hora e 43 minutos, vou clicar 15 minutos à frente, e começa a surgir algo circular aqui, e presta atenção, eu vou diminuir o tamanho da tela, é que aqui tudo está trancando, desculpa aí se ficar ruim depois, é algo circular, vocês viram o vídeo, é possível fazer um vídeo aqui também, olha isso, é uma sonda, está no espaço, teoricamente, como isso? Olha isso, eu já cliquei algumas vezes, agora já é 2 horas 28 minutos, objeto cruzando aí, estou chamando de objeto, objeto sim, alguma coisa lá em cima, passou entre a sonda e o sol, aí 2 horas e 43 minutos do dia 10, ainda é visível aqui, com certeza se o fundo da imagem fosse de outra cor, a gente poderia ver esse objeto até sair da frente ali, e o que é isso? Ah, vamos subir, que é Nibiru, é o planeta 9, é Nêmesis, é uma lua, do arcoólogos, pois é, mas aí a gente tem que começar, pensar, o cérebro não é para bonita, não é para ficar de férias, o cérebro tem que funcionar, se o cérebro não funcionar, tudo está morto, a gente pensa, vamos pensar um pouquinho, vamos voltar lá no observatório, vamos dar uma olhada aqui, obviamente, a sonda SDO não está além da órbita da lua, por isso que eu falei na lua no início, ela provavelmente está entre a lua e a terra, numa direção que ela observa o sol, e envia as imagens rapidamente para a terra, porque as imagens chegam rápido aqui, não é que nem a sonda SEC, que leva uns seis dias para a gente ter acesso, Outra coisa a se levar em consideração, fora isso, antes vamos pensar, o horário, duas horas e vinte e oito minutos UTC, o horário é com vinte e quatro horas, isso quer dizer que são duas horas da manhã, a lua, nesta data querida, era a lua nova, ela estaria visível durante o dia, ou seja, não estaria visível, porque o sol ilumina de uma maneira, que não é observável, ela começa a ficar apagadinha, aquele risquinho infinito quase invisível, ao olho nu, dá para fazer isso aqui no site Osses News também, como eu disse, tem a fase da lua, vamos ver lá, disse que o site está ali para serem usados os links, estou fazendo um exemplo, estou mostrando alguma coisa que ocorreu, aqui ó, dia 10 de setembro estava no crescente, 1% visível, mal, mal, dava para ver essa aqui do lado, essa aqui é hoje, dia 12 de setembro, começa a crescer, até chegar na lua cheia, então, a gente poderia ver a lua, não poderia ver praticamente, entre o dia 9 e o dia 10, lembrando que o TC, 3 horas a menos no Brasil, daria no dia 9 aqui, então, a lua estaria apagadíssima, porque o dia que ela não tem claridade em nenhum ponto, olha só, coincidência ou não, mas o fato é, que o que chama a atenção, é que isso, eu nunca vi, se alguém tiver à disposição, de vir aqui, todas as datas, por exemplo, da lua nova, no SGO, e dar uma verificada, é uma coisa estranha, ela foi e voltou, na verdade, o evento curioso, é que ela vai e volta, no caso aqui, ela já está voltando, ela desceu antes, isso, é o curioso, para fazer esse acompanhamento, levaria 6 horas, de navegação, aqui dentro do Helio Virville, eu vou fazer um vídeo, e vocês vão ver agora, isso, eu estou, desde as 9 horas da manhã, desde a hora que eu postei o outro vídeo, que eu acho que era 9 horas da manhã, até agora, já são 11h34, não me quero, eu vou acabar esse vídeo, bem, vamos seguindo o barco, fiz o vídeo aqui, é, no meio do vídeo, eu fiz um outro vídeo, programei aqui, já começa estranho, já começou tudo estranho, o negócio está ficando meio complicado aqui, quando está vermelho aqui, quer dizer que as imagens não são atualizadas, eu programei esse vídeo, para ser feito, aqui em cima, aqui na programação, para criar, gerar um filme, do Helio Virville, vamos entrar em detalhes disso, para não cansar muito, mas aqui, programei para fazer um vídeo, a partir do dia 8, até o dia 10, às 10 da manhã, ele não volta, ele começa o vídeo, do dia 10, à meia noite, só pega, aquela imagem, subindo, isso é um detalhe, só pega ela subindo, existe, existia, até há pouco tempo, um vídeo dele subindo, e indo, até vou achar que tem no YouTube, mas, outra coisa, vira o que cintilou, aqui embaixo, vamos voltar para trás, aqui o negócio, eu estou fazendo tudo aqui, está trancando tudo, olha, olha, como cintilou aqui, no momento, que esse objeto, pode ser a Lua, eu acredito que seja a Lua, mas, tem um motivo, porque eu estou mostrando isso, tem mais coisas, estranhas aqui, como eu disse ali, está, bloqueado, está vermelho, as imagens, antes do dia 10, não aparece, mas, vamos ver aqui, percebam essas, marcações fora do Sol, elas não ocorrem só aqui, isso aqui, para mim, ali no medidor, está no dia 9, a 6 e 28 TC, 628 é um CME, uma ejeção de massa coronal, de 428, 205 km por segundo, 12 graus, 10 graus, olha isso, fora do Sol, geralmente, essa coisa é contada, aparece no Sol, mas, vamos a frente, estamos no dia 9, eu estou pulando de 6 em 6 horas, agora, vou botar de hora em hora, agora, já estamos no dia 9, às 18 horas e 28 minutos, começou a ficar amarelo, meio amarelado, está começando a imagem, a dizer, já está ficando bom, já dá para ver, vamos continuar pulando, como eu disse, é uma coisa exaustiva, aqui, isso aqui é um buraco, não, esse aqui é o buraco coronal, o CH, o Chang, e aqui, a região ativa do Sol, vamos pular mais uma hora, agora, não vai aparecer, eu vou botar antes, só tenho, a dizer, que algo, foi, escondido, esse vídeo, foi feito, através do SGO, está no canal, no YouTube, e, a data, 9 do 9, de 2018, 21 e 55, e, nesse vídeo, aparece, o objeto, indo nas duas direções, é rápido, vamos ver, agora, não vai rodar, traca, tranca tudo, meu computador, é bom, vamos ver, aí, eu acho, que já tinha passado, o negócio, vou voltar um pouquinho, vamos lá, vamos ver, se agora vai, ela, passou, para baixo, dia 9 do 9, 23 e 41, só que lá, no SGO, não tem como voltar, a essa data mais, deixa eu ver, vou botar aqui, mais lento, voltar, um segundinho aqui, vamos ver, se eu consigo, captar aqui, isso, é realmente, muito estranho, olha só, passou, para baixo, e depois, para cima, e aí, não pode ser, nem a lua, nenhum planeta, é muito rápido, a suna, está no espaço, é um objeto, circular redondo, gigante, chegou a tapar, quase todo o sol, se observarem o tamanho, aquele vídeo, foi feito, no mesmo local, que eu peguei aqui, mas não está mais, nem no SGO, nem aqui, nesse observatório, que tem no site, Osses News, nem no Helio Verview, consegue perceber, mais a primeira imagem, que comprova, que isso, não é normal, que se fosse, até passando, numa posição, numa visão só, podia dizer, pô, é a lua, é um planeta, sei lá, passou, alguma coisa, entre a sonda, e o sol tem, pode ter a lua, pode ter Vênus, pode ter Mercúrio, mas, foi e voltou, muito rápido, muito, vocês perceberam, no vídeo, eu acho, que dá para perceber, aqui, o primeiro momento, que aparece, logo que foi, pega a imagem, dia 9 do 9, 21 e 8 minutos, está quase, cobrindo, o sol todo, é como se passasse, num ângulo, estivesse bem mais próximo, na segunda vez, que passa, aqui está vindo, de cima para baixo, meio assim, na lateral, na outra vez, que ela passa, que nós estamos vendo, que todo mundo consegue ver, ela está subindo, ela, porque eu estou pensando, que é a lua, né, bom, e aqui no Helio Verview, que é da onde, saiu aquele vídeo, baseado na sonda SDO, como está aqui, no instrumento AIA, na medição, 193, no dia, 9 do 9, 21 e 8, o momento, que deveria aparecer, um objeto aqui na frente, não aparece nada, na verdade, a partir desse momento, aparentemente, não existe movimento no sol, mais, pela sonda, conforme vai adiantando, as imagens, não muda nada, eu não cliquei, também, não vai mudar nada, eu vou usar como exemplo, aqui, eu vou botar, o centro, a bolinha ali, vamos dar um zoom, aqui, eu estou fazendo tudo, que eu tenho coisa, é longo o vídeo, né, mas isso é para provar, que tem alguma coisa estranha, a terra está centralizada, ali, as marcas, vão mover, eu tenho que usar, essa escala, para fixar alguma coisa, vamos fixar uma área do sol, essa mancha, essa manchinha ali, pode ser que agora, a mova, nada, nada, perceberam, que eu botei ali, marcaçãozinha, num ponto, já se passaram, aí, uma hora, e 15 minutos, além do tempo, aquele que eu botei, inicialmente, que era 21 horas, e 8 minutos, já tem 22 horas, e 38 minutos, e não há movimento, no globo, no sol, ou seja, foi encoberto, algo ali, deixaram somente, uma passagem, porque daí, qualquer um pode dizer, ah, é um planeta, é uma lua, mas como houve duas passadas, em poucas horas, das 21, às 2 da manhã, né, 22, 23, 24, 1, 2, 5 horas, um objeto foi, aliás, veio, e voltou rapidamente ali, 5 horas, cruzou duas vezes, na frente do sol, e foi encoberta, a primeira passagem, o sol não tem movimento, tem alguma coisa acontecendo lá, a lua pode estar envolvida, poderia dizer que é um planeta, como eu disse, muita gente vai dizer, mas é, estranho, um objeto que, circulasse, fosse e voltasse, nada se move, indo e vindo assim, não está dentro dos padrões, de movimento, de celestes, é alguma coisa estranha, deixa o like, compartilha o vídeo, já são meio dia, e 8, desde as 9 da manhã, fazendo esse vídeo, se puder fazer uma doação, colaborar com pesquisas, e observações, como eu digo, tudo tem, ainda tem os terremotos no Brasil, ocorreram muitos, também não estava sendo mostrado, voltamos mais tarde, apreciem os links, para tudo que vocês estão vendo, no site Alciss News, dá para acompanhar, e fazer a mesma coisa, que eu fiz aqui, e tirarem suas dúvidas, façam isso, não acreditem em tudo, que vocês ouvem, ou, ficam sabendo, através da internet.